Não é aquela coisa, então a gente pode terminar muito bem na frente do Curica ainda. Tem muita coisa pra não estar. Não temos presidente, não temos diretoria, não temos comissão técnica, não temos técnico, não temos jogador, não temos esquema tático, não temos identificação. Mas temos o manto, temos a torcida e isso é muito mais que qualquer um deles possa vir a ter. Sim, chupem, nós não estamos na árvore apenas à toa, nós temos um time bom. Pra mim, o melhor time do campeonato hoje é o Palmeiras. Sejam bem-vindos a mais um Coneteros FC no ar! Saudações, fiéis torcedores! Ainda tem muito brasileirão, não vamos largar a rédea não que nós vamos entrar nesse G4, tenho certeza disso. E aí, Pedrão? Avante, falecinos do meu coração! Bom, um dia normal, né? Nada de mais aconteceu, né, Gordo? O que tem pra hoje, Rodrigo? Saúde, torcedores do Clube da Fé! Sejam bem-vindos a mais um Cornetada da Rodada e Larga a Vinheta aí, ô, peixeira! Beleza! Que isso, Rodrigo? Toma, seu porquimundo! Começamos o programa! Valeu, Rodrigo, obrigado! Tá me devendo aquela Coca, Bruno. Relaxa, tá paga, tá? Nossa, o cara deu um banho em tudo, mano. Considere e paga, Coca-Cola. Bora, quem vai começar? Antes de tudo, fala aí pra galera, Gordão. O que vai ter, mano? Galera, quinta-feira, live do Cartola, só que dessa vez vocês vão montar o time todinho. Vocês vão ter um time da live e depois nós vamos montar o nosso programa normal, o Cartola do Corneteiros FC, que vai subir na sexta-feira. Caralho, tô babando, mano. Eu acho que é por causa do chiclete, mano. Enfim, e o palpitão sobe no sabadão, como você já sabe. Você chegou agora no canal, se inscreveu nas lives anteriores. O canal é um São Paulinho, um Palmeirense e um Corintiano falando sobre futebol e o Campeonato Brasileiro de 2016, 2017, quiçá 2090. Nós não vamos estar aqui, certo? Isso aí, isso aí. Bem-vindo ao canal Corneteiros FC, se inscreva no canal, se gostar da programação, deixa aqui seu comentário e o que você acha que a gente pode ou não melhorar, certo? Ah, dia 23 tem live do churrasquinho do Corneteiros. O que vai rolar, Pedrão? Mano, vai rolar aniversário nosso, meu. Puta merda, de um ano de caralho, meu. Então, a gente vai fazer um churrasco aqui, vai ter as mulheres deliciosas aí desfilando, enfim, a gente vai fazer uma live muito da louca pra vocês aí, tá ligado? Fechou? Então, vamos falar de São Paulo, então, primeiro? Vamos começar pelo São Paulo. Então, bora, mano. Cara. Que belo jogo da Teste Paranaense, mano. Então, calma. Puta, mano. Eu queria conversar sobre o assunto. O belíssimo jogo, mano. Só que essa merda pra eu falar, caralho, calma aí, mano. Vocês vão cair antes da 32ª ou? Você é o primeiro que o time grande não cai, Gordão. Eu quero te afirmar isso com todas as atruâncias. Ok. Primeiro, São Paulo, a de participar da Florentina Cup. Ah, agora presta a bola da Cup pra vocês. Agora virou o campeonato. Agora presta. Agora valeu. Agora valeu. Agora tem time grande, Gordão. Aí, tá vendo como é que é? Agora tem time grande. Já dá pra ganhar um time, Gordão, já. Eu vou falar, ó. E você que gosta do Corneia 3 FC, patrocina a nós, que nós vai lá, né, Gordão? Não sei, estamos tentando. Então? Então, tá bom. Atrás de Paraná e São Paulo. Vamos lá pra Curitiba, né? Jogar naquele sabão sintético. Chegamos lá no sabão sintético e... Frango do Denis. Para de campeonato. Ele só vai falar que é por cá. Frango do Denis. Não vai começar a Frango do Denis. Mano, olha só o que eu vou falar, caralho. Frango do Denis. Eu acho que São Paulo, sério, vamos falar a realidade, mano. É ruim. Mas lá na casa, três pontos é nosso contra a Lela de Paranaense. Ok. Esse campeonato nem assim foi. Mas lá na casa deles, a verdade é que tá difícil tirar zica, entendeu? E daí, se a gente já não tirou com o time bom, chegava com o time mais ou menos, você acha que vai tirar zica? É foda, mano. Perdemos lá, num lance que o Denis, que tava catando muito, fez umas quatro defesas impressionantes. Mas o Denis falhou, eu acredito nisso. Não, mas pior que não foi assim, velho. E pior que foi felicidade, não foi falha do caralho, vamos ser sinceros. Não, não, não. O Denis falhando não é possível. O lateral veio, foi lançar a bola na área, o Michel Basso foi fazer o papel, que era dele mesmo, pulou, aí a bola foi, resbalou na cabeça do Michel e trocou a angulação, entendeu? Aí o Denis, que ia sair aqui, olhou a bola e falou, foda-se, vai pra lá. Então jogou contra do Michel Basso. Nesse exato momento, o Denis foi correr e deu aquele desliz, entendeu? Deu aquela deslizada e aí, mano, o cara ainda bateu nas duas pernas, a bola pra entrar. Resumindo, golaço. Gol cagado pra caralho. É frango. Troca tudo isso por frango. É mais fris por... Falha, Denis. É, assim, a manchete de qualquer jornal hoje tá assim, Denis entrega o jogo. Nada a ver. Falha de Denis, falha de Denis. Todo mundo na imprensa. São Paulo perde mais uma nas culpas. Todo mundo na imprensa. Denis culpado por mais uma derrota. Denis não merece desfilaridade. São Paulo precisa de goleiro. Tá assim, a manchete. Irmão, a gente sabe que é difícil jogar lá, mas o que mais dá raiva é que a gente sabe que a gente jogou bem determinados pontos do jogo. Às vezes faltou um pouco de agressividade pra matar o jogo e tal. Teve chance com o Chá, chance com o Eva. Mas, velho, foi aquele jogo que podia ter saído com 3 pontos, podia ter saído com 1. Saímos com 0. Mas aí, assim, a quantos pontos das zonas de rebaixamento vocês estão? A gente atualmente tá acho que a 4 pontos das zonas. Eita, dá pra cair, hein, Rodrigão? É, mas mesmo assim... Dá pra cair bem, mano. Dá pra cair muito. Dá pra cair muito. A mesma assim, a gente tá a 7 pontos do G4? Não, mas não. Não é mais fácil cair, né? Então é aquela coisa, velho. Então é, sabe, a gente tá... A gente pode terminar muito bem na frente do Curica ainda. Tem muita coisa pra não ser. Os caras tão tão numa decente, entendeu? Mano, é os caras na crise. Os caras tá... Os vizinhos tão tudo na crise. Tá coisa de louco. Bom, o que vale ressaltar é que o Ricardo Gomes, mais uma vez, só mostra que mexe mal para um caralho no time. Ah, não fala assim de técnico, não. Ele aguarda todo momento que ele pode mexer. Ele espera, espera, espera. Até acontecer a merda pra ele mexer, entendeu? Mas por que você tá falando de técnico, mano? Não, não sei, Gordão. Eu sei que você também não tá muito bem com esse assunto, mas eu tenho que falar... Não, hoje eu tô feliz pra caralho. Não tem técnico pra tá achando ruim. A verdade é que a maior perca que a gente teve nesse jogo foi, sem dúvida, perder o Michael, né, que sentiu a coxa ali, como é que fala? O posterior da coxa. Eu achei que você ia falar na bunda. Então... Não, não. Na bunda, não. Não. É, cara, sentiu a lesão na posterior da coxa e vai desfalcar a gente aí. Pelo que a gente sabe, lesão na posterior... Seis meses. É, um meizinho aí que rola, velho. Então... Vixe, aí entra quem é o lugar dele? Ah, Luganão, mano. 98 anos, não é o Lugano? Eu preferi o Lugano. Esse cara bota o mec da base de 12 anos, mas não bota o cara pra jogar. O Lianco é a seleção de base e tal, tal. Mas, mano, o São Paulo tem o Douglas, que foi contratado num time da Ucrânia, que veio pra cá, e até agora ele só correu no gramado. Esse ficou dois meses pra ser apresentado no clube. O cara tá fazendo uma... Mano, tá treiniforma, velho. Entendeu? Então eu quero ver, mano. Bota esse cara pra jogar, vamos ver qual é a dele. Mas serão cenas do próximo capítulo. Próximo capítulo que constará. Quarta-feira contra o Juventude. Eeeeee! Vamos lá, mas agora é a hora da virada. Quarta-feira, cabo ano de São Paulo, hein? Os caras são desgraças, velho. Vocês já estão fora do Brasileirão e vão estar fora com o Brasil. Aliás... Tem chance muito alta da gente tentar o cacete lá no Juventude. Ah, muito, muito alta. É lógico. Altíssimo. A gente pode ir pra jogar lá. Altíssimo. E depois da Juventude vem a vitória... O goleiro tá agressivo hoje, velho. Porque ele não quer comentar de futebol. Ele sabe que ele tá bravo, né? Mano, depois da Juventude vem a vitória lá no Barradão. Outro jogo complicado. Você não lhe dá pra retirar os três pontos tranquilamente. Entendeu? Que merda, hein? Mas de São Paulo é isso. O bagulho é batidão rápido. O pneu aqui de São Paulo vai ser papum. Ih, tem mais uma coisa pra falar. Tadinha da luzinha, gordão. Bem que você lembrou. Domingão caiu pra... Quarta divisão. É a última divisão do campeonato. Sem dúvida. Esse ano completa 20 anos. 20, se eu não me engano, da final contra o Grêmio. Chegou na final do Campeonato Brasileiro. E há 20 anos atrás a Lusa disputava o Campeonato Brasileiro. E agora tá na quarta divisão. Leiluando estádio. Vai ter campo, não vai ter nada. Um time de grande tradição. Com apaixonados. Doentes apaixonados. Leões são muito apaixonados. Torcedores muito. Poucos, mas muito apaixonados pela Lusa. E a Lusa, por... Claro, eu conheci muito bem do que eu tô falando. Porque por problema de dirigente, se encontra o dirigente. É o que pode acontecer com ele. Então fica aí. Cuidado, cuidado, corintiano. Às vezes você tá aqui pensando que o bagulho tá lá em cima e... Pode dar lá embaixo. Então quer seguir aí de quem? Vai de Curica ou vai de Palmeira? Não sei, mano. Eu acho que você vai de Palmeira. Então te faz, gordo. Você que tá triste, quer falar, quer desabafar, mano. Quer abrir o jogo pra galera. Eu já comecei o programa falando que tá muito cedo pra gente desistir do ano. Também quinto colocado. Dois, três pontos da G4. Nada tão complicado. Eu concordo com você que o torcedor não desistiu. Mas a diretoria já abriu mão, né? Não. A partir do momento que eles demitem um técnico, que eles acabaram de contratar, sem planejamento nenhum, pra manter o cara que já tava disputando uma Copa do Brasil, disputando pra estar em descarto do brasileiro, eles falaram assim, foda-se, vamos pensar só no ano que vem. Eu vou pedir licença pra dizer a minha linha de raciocínio sobre tal assunto que o senhor colocou na mesa. Chegamos quase no fundo do poço em 2016, vindo de dez anos de glórias no Corinthians. Ganhamos muita coisa. Não temos presidente, não temos diretoria, não temos comissão técnica, não temos técnico, não temos jogador, não temos esquema tático, não temos dedicação, mas temos o manto. Temos a torcida. E isso é muito mais que qualquer um deles possa vir a ter. Então é por isso que nós somos sempre muito maiores. E eu adoro ouvir isso, porque isso aqui é muito maior. Hoje eu vi com a camiseta de 71 pra dizer o quanto isso aqui honrou e quanto o elenco do Corinthians hoje é mole. O que falta pro elenco é vergonha na cara. E isso não é técnica de diretoria que dá. Isso é criação. Isso é desejo profissional. Quem corre pro Corinthians hoje não corre pelo Corinthians. E esses caras, eles não merecem vestir o Corinthians. Sem clubismo, foi um dos únicos clássicos depois de anos assim que eu assisti sem preocupação nenhuma, tá ligado? Tranquilão. Eu falei, caralho. Abriu a cervejinha, vem duro, cara. O que você não deu um chute a gol no primeiro tempo, velho? Jogo tranquilo. Eu falei, que isso, mano? E o Flamengo que achou que a sua minha liderança, gordo? Chupa o flamenguista também que achou que a sua minha liderança. Nós não é líderes à toa, não, mano. Eu prossegui, gordo. Não, eu tô deixando. Eu achei que era do Corinthians, mas tá sendo escondeira. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Eu não vou nem falar do jogo. O jogo que você falou é verdade. A gente foi... É vergonhoso que os 11, 12, 13, 15 cidadãos que pisaram dentro do gramado da Arena Corinthians, se dispuseram a fazer. É simples. Aquilo não foi um jogo. 14, 11 na linha e os 3 capítulos. Não, mas tinha um cidadão fora. Ah, os quintal. É, tem um outro doente mental que hoje, graças a Deus, se serviu pra alguma coisa, a derrota, serviu pra que o Cristóvão Borges saia. Mas a culpa não é do Cristóvão Borges. A torcida mandou o Cristóvão Borges tomar no cu, mas ele não tem culpa. Ele não pegou a mala dele pra ter o... Olha lá, o Pax São Jorge, não tem como eu... Não, nós temos uma diretoria incompetente, que trouxe um incompetente pra comandar um time que, na minha visão, hoje, se tornou um time incompetente. Quem é o atual técnico da ponte hoje? O Eduardo Batista. Ah, o Eduardo Batista. O Eduardo Batista, Coringão, ano que vem. Não, então, tem o Roger, tem o Eduardo Batista, tem o Júnior, tá no Santos, o... É, tem o Dorival Júnior, tem boatos que o Corinthians não quer ninguém, quer o Dorival Júnior. Mas, cara, de boato, eu tô de saco cheio de negócio de boato. O que eu sei é que, assim, a direção do Corinthians, aquele Eduardo Ferreira, o que que aquele cidadão, aquele vulgo diretor, qual é a capacidade desse cidadão administrar um Corinthians? Fala pra mim. O que esse cara faz no esporte com o Corinthians? Qual é o know-how? Pra onde esse cara veio? Pra onde esse cara vai? Quem pôs ele aí dentro? Há uma semana ele falou que o Corinthians tava fechado pro Stóvão Borges. Na outra semana, o presidente do Corinthians falou assim, tchau. Por que que ele continua ali na frente do microfone? Pra que que ele continua passando vergonha e destruindo a imagem do esporte com o Corinthians? Paulista? Esse cara veio de uma torcida organizada e colocaram ele lá dentro pra ser capacho de alguém, pra representar alguém lá fora, que cês sabem de que eu tô falando, e esse cidadão, ele não sabe escrever o nome, o que que ele tá fazendo lá dentro? O que que esse jumento tá fazendo dentro do esporte com o Corinthians Paulista? Eu acho que é o que vocês quisessem... Virou tudo pachorro dentro do esporte com o Corinthians Paulista. Quais são os valores que são? 171 milhões de vendas de jogadores. Investimos 65 milhões em jogadores do Corinthians. Cadê os outros 50 conto? Ah, foi investido no dia a dia. Explicação do presidente. Investir em 50 milhões no dia a dia do Corinthians? Com média de 30 mil torcedores na arena? Você precisa pegar dinheiro de jogador pra investir? Se vocês não pagaram o estádio, se vocês não contrataram o jogador, é porque a administração de vocês é uma merda. Porque vocês fizeram errado na administração anterior, que é do mesmo grupo. É a mesma coisa de bandido. É a mesma coisa de bandido. Gordão, ao meu ver, eu acho que cês tão querendo abraçar muita coisa, mano. Cês quiseram fazer evento da Copa do Mundo. Esse fim de semana aí foi o maior evento paraolímpico do fim de semana, cê viu? 40 mil mudo torcendo lá, cê não viu, mano? 40 mil mudo lá, mano. Foi coisa de louco, mano. Foi coisa de louco. E, mano, uma coisa só que eu tenho pra falar desse clássico, que eu fiquei puto, mano. Que possesso foi, mano, cê vê o bagulho que a gente paga com o suor do nosso trabalho. Os caras quebraram, mano. Cê viu? Eu fiquei indignado também. Mano, ali tem dois reais, meu, caralho. Cê chuta essa porra aí. Eu fiquei indignado também, ó. Os caras não pedem o nosso dinheiro lá no entulhão. Os caras montam aquele entulhão com o nosso dinheiro e quebram sem avisar nós, mano. Isso daí me deixa louco, velho. Cara, eu não vou falar de futebol. Vocês podem tirar a sarra. É o papel de vocês. Como eu faria, não é uma coisa. Eu tô puto com a diretoria. Tem que colocar as claras, cara. Tem que ser transparente, meu querido. O que vendeu, o que comprou, põe lá, publica. Ao invés de publicar torcedor com a bandeira vai por íntia, publica quanto você gastou. Publica. Porque eu quero saber onde é que tá indo o meu dinheiro de fio ao torcedor. Eu quero saber quem é que tá levando o meu dinheiro. O meu e dos outros 40 mil que tão sendo motivo de chacota hoje. Mas, Gordão, outra treta. O Sanches vivia aparecendo na porra toda. Quando ele tava bem, ele tava na foto. Quando ele tava bem, ele tava lá. Agora que tá na bosta, sumiu, né? Eu não tô falando desse jeito. Não aparece mais em porra do que o meu também. Eu não quero falar desse jeito porque é uma chance grande desse cidadão voltar. Eu não acho que ele fez de tudo errado no Sport Club Corinthians. Nós temos o Marena, foi o estádio de Copa do Mundo. O Ronaldo fechou pra gente. O Corinthians é um outro Corinthians depois da administração do Andrés. Mas o que se ficou de lastro, o que o Corinthians ficou devendo com aquilo que o Andrés apalavrou pro futuro, é o meu medo e sempre será o meu medo. É muito tempo apalavrado com muita gente. Hoje, hoje, nós estamos numa final de categoria sub-20 do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez. Hoje, lá na Arena Corinthians. Sub-20. Sub-20, categoria que dá pra subir facilmente. Facilmente. Pergunta pra mim. Ou melhor, responda vocês de casa. Quem é do elenco jogador do Sport Club Corinthians Paulista? É tudo de empresário. Nosso time é tudo de empresário. Não sobrou um do Corinthians. Correja de filha das putas. Bom, rapazes, vamos pro lado feliz. Vocês estão muito tristes. Eu não sei porquê, mano. Porra, teve três jogos de Parmeiro e Corinthians. Um em cada estádio. Nós ganhamos três sem tomar um jogo. Não, só pra acabar. Vocês têm 23 anos sem brasileiro. Você cala a tua boca. 23 anos que você não ganha porra nenhuma. Fiz três anos que você não é brasileiro. Fiz três anos que você não ganha nada. Nada, nada. Vocês ganharam com um gol contra do Corinthians e ganham com um gol impedido. É o resultado com o pior time. Com o pior time que o Corinthians teve. Aonde foi o gol contra? Nós fizemos o gol contra. Nós. O gol contra nosso. Primeiro gol contra. Calma, mas 100 anos que você ganha de nós. Quem é o Corinthians perde de nós? Ainda tem uma comemoração de gol do Santos aí. Tem que falar do golzinho do Santos que você comemorou, negão. Se não fosse o Santos, não te livraram do rebaixamento. Deixa eu abrir os papéis, né? Era a trilha sem dúvida. Ah, se liga. Me chupem os dois. De tudo falando mal, tem uma coisa boa e não é por causa da diretoria. É porque o cara tá lá. Chama-se Carrilho. É um cara altamente capacitado pra subir o esporte do Clube Corinthians Paulista. Com um custo muito mais do que você teve que conhece. Junto com o Loz à base. São caras que conhecem o futebol do futuro e apostam muito no Corinthians quanto a isso. Só que depois da manhã, quarta-feira, disputa no Copa do Brasil contra o Fluminense. Dá o normal, porque nós não tem nada. Nós não tem nem caráter pra jogar bola porque esses caras tão tirando o pé. Guilherme tá desde o 1x1 contra o Fluminense com problemas na coxa. Quem é o departamento médico? Vem à tona e fala que sapo do que esse cara tem. Por que ele não joga bola? Hein? Por que o Marquinho Gabriel entrou no segundo tempo, voltando 20 minutos, arrastando a canela? Hã? Fala, porra. Vem à criatura e põe o dedo na cara desses caras ganhando 500 contos. Faz esse senha da puta correr. E digo mais, sua dirigência pagou 15 milhão no Marquinho Gabriel, que nunca vingou em nenhum lugar. O Carrilha é um puta cara. Gosto muito. Ele era responsável. Ele era responsável pela defesa do Corinthians quando o Tite era comandante do Corinthians. O Tite deixava na mão dele tudo. Ele passava, um dia antes do jogo, todos os vídeos, quadrante por quadrante, de cada jogador. Ele sabe fazer o futebol do futuro. Gosto muito desse cara. Apoio demais ele. Desde quando Deus foi embora. Desde quando o Adenor Leonardo Bac foi embora. Queria muito que Loss, e também, por que não, o Carrilha assumisse. E o Loss depois vai dar uma força. Tenho certeza. Isso não é palavra minha. É de ler matéria, porque eu não conheço. Eu sou um mero torcedor revoltado com essa mero dessa diretoria, filho da puta, que tá fazendo assim pra torcida. Faz isso aqui, um jogador sem raça, sem dedicação, que não conhece a história de um derby, que não dá valor a um Corinthians e Palmeiras. Aí você pega isso e enfia no cu desse caralho, esse jogador, filho da puta. Que você contratou. Mas segue aí o Parmeiras. Não, velho, os caras estão tão revoltados porque perderam pra um time que é ruim, que não ganha nada há 30 anos. Não tem porque tá revoltado se o nosso time é uma bosta. Sim, porque eu não odeio perder pra time pequeno. Eu odeio perder pra time que há 23 anos não ganha nada que presta. É isso aí, time tão pequeno que estão 100 anos de vitória em cima dos gambáqueles, não ganha de nós. Tudo freguês, mano. 10 vitórias que nós temos mais. Desde 90, desde 90 eles não ganhavam nada. Isso ganhava paulista, velho. Vocês têm 23 anos sem brasileiro. O Gordo passou a ver título importante de 90 pra cá. O Gordo tinha 30 anos e não tinha visto porra nenhuma do Corinthians. Agora vai querer gritar. Eu não vou falar mais nada. Vou falar com Deus. Pelo amor de Deus. E parei de gritar. Quando você for mundial, conversa com o corinthiano. Ah, mano, chupa o Corinthians e toda a nação corinthiana que tá na merda e tá caindo e tem que aguentar engolir o choro, mano. Acabou. É freguês do verdão e acabou, mano. Não é o que eu tô falando, não é a história. São 100 anos de freguesia, Gordo. Simples assim, mano. Tomaram mais um pau de nós em casa. Nós ganhamos mais fora da casa deles do que eles lá, mano. Eram 34 jogos invictos. Os Palmeiras foi lá com o time medíocre e ganhou de um time... O time medíocre e ganhou do Campeonato Brasileiro, velho. Ganhou sem sufoco. 2x0, tranquilo, mano. Se o meu time é medíocre, o seu é o quê, Gordo? Já disse que o meu time não presta? Pelo amor de Deus, mano. O time não o Corinthians. O Gordo tá nervoso, tá fazendo você pensar. Esse é o problema do Gordo. De forma alguma. Rapaziada, nós é líder. Chupa Flamengo. Chupa mais Corinthians ainda. Verdão que vai anunciar aí a renovação do volante. Gabriel, nosso pitbull. Tá ligado? Tomou uma marinha no primeiro tempo. Mais uma arbitragem pífia no Campeonato Brasileiro. Ridícula a arbitragem, entendeu? O Gordo ficava aloprando aí que a gente tava com o Dracena. Nossa, pega aí refugio do Verdão. Os caras mandaram o Dracena pra ficar com o Wilson. Refugio do Corinthians. É, refugio do Corinthians. Os caras deram o Dracena pra ficar com o Wilson. Que troca, hein, Gordo? Que puta troca. Isso não tem a ver com o juiz. Não, isso assim. O juiz tinha que ter expulsado o Wilson ontem. Ele deu uma tuvelada, velho. Quando eu tava perdendo de 2x0, tava nervosinho, mano. No Roger Guedes, que abriu um rombo na testa do Roger Guedes, mano. Eu não vi. Eu tava me saindo do lance. Ele tinha que ser expulso. O jogo passado. E assim que começou o jogo, mano. O Tietchan tomou uma pica na canela, velho. Que ele não deu nem falta. Foi escrotíssimo a arbitragem. Só o Corinthians bateu. Não, não tô dizendo só o Corinthians bateu. Tô dizendo que o Sardes do Corinthians são uma bosta. Respondido. E não tão dando nada. Tanto pro Corinthians quanto pro Palmeiras. Invertir a falta, invertir a lateral. É aquele palhaço que pode aparecer. Ah, desculpa, Pedro. Mais uma coisa. Não dá pra deixar falar. Depois do jogo a 60km de distância da Arena Corinthians, um torcedor do Esporte Clube Corinthians Polista foi assassinado. A princípio, alguns torcedores da Mancha Verde. Se encontre e se puna. Biometria. Eu já falei aqui. Biometria. Vai lá pro cara entrar no estádio. Qualquer setor. Põe o dedo. Se tiver passagem, se tiver algum problema com a justiça, não entra no estádio. Você põe o dedo pra pegar o ônibus. Você põe o dedo pra votar. Você põe o dedo pra tirar dinheiro. Você põe o dedinho. Dedinho. Você tá lá registrado. Você matou. Você não entra. Você roubou. Você não entra. Você guspiu. Você não entra. Você não entra. Só não querem fazer. Porque isso tem em todo local. Seja na Oeste. Seja lá na torcida organizada. Tira. É só ir atrás e tirar. Usar a justiça pra tal. Bom, rapaziada. Palmeiras sem Gabriel Jesus. Sem Fernando Prasper esse jogo. Sem Vitor Hugo. E mesmo assim ganhando os caras. Pô, não vou nem zoar o Gordo. Porque ele tá tão triste que tá me dando dó, velho. Sério. Tô triste, mano. Ele até me brochou a minha vontade de zoar ele, velho. Não tô triste, mano. De tanto que ele chorou nessa câmera aí. Eu não chorei, mano. Eu expus a minha posição sobre um assunto. Sem problemas, Gordo. Sem problemas. Sim, senhor. O Verdão que vai pegar agora o Curitiba fora de casa. Todo mundo tá falando que o Palmeiras tá com uma sequência difícil. Que agora nós vamos ver o Palmeiras. Se o Palmeiras é esse mesmo. Que agora vai vir a nossa sequência. Vamos ver quem é que tá jogando. Enfim, chupem. Nós não estamos na árvore apenas à toa. Nós temos um time bom. Pra mim, o melhor time do campeonato hoje é o Palmeiras. Mas bom, não é? Bom é o São Paulo que tá aí. Eu não tô falando isso, caralho. Eu tô falando o seguinte, mano. Simples, é bom, mano. O livro do campeonato dá uma bosta. O Campeonato do Brasileiro é uma bosta. Faz 10 anos que o Campeonato do Brasileiro é uma bosta. Aqui não tem jogador nenhum que todo mundo vai embora. Mas é uma bosta 10 anos. Vocês não ganham 10 anos, mano. Vocês não ganham 23. Porque o Palmeiras tinha uma diretoria de merda igual a do Corinthians, mano. Há dois anos pra cá que a diretoria do Palmeiras melhorou. Mas você acha que é fácil ficar 24 anos com uma diretoria de merda e que sumiu com todo o dinheiro que deixou lá? O Palmeiras ganha dinheiro pra cá. Ele roubava o dinheiro. Sumiu. O monte do presidente passou a mão. Você tá sentindo o que agora, mano? Sente na pele, velho. Agora nós só chamamos o Paulo Nobre que resolveu botar a casa em ordem. Segundo o Palmeiras, acertou. Fizeram um contrato pra não fuder depois da hora que ele foi embora. Enfim, vamos ver o que vem na sequência. Mas a diretoria afunda o clube, velho. Como afundou o Corinthians e como tá fudendo o São Paulo, velho. E reflete diretamente no campo, Pedro. É visível, é visível o futebol de uma diretoria despreparada. O elenco reflete, é espelho da diretoria, cara. E eu não tiro as cravas da canela de jogador nenhum. Eu não tiro as cravas. Eu dou no meio da canela. Podia muito bem correr. O problema é que vocês não sabem o que é, o tamanho que é um derby. Qual a importância de um Corinthians e Palmeiras, um Palmeiras e um Corinthians. Vocês não têm a noção. Vocês não são profissionais. Enfim, o Palmeiras vai ter uma sequência mais tranquila agora. Já o Flamengo vai pegar uns times que são, não tão complicados, mas também vai pegar uns times que vai pisar na bola. Pega o São Paulo fora de casa, então já pode perder pontinho. O Flamengo pega o Corinthians. Pega o Atlético Mineiro. Então assim, agora... Agora faz e troca. É, então a sequência do Palmeiras é Curitiba, Santa Cruz e América, por exemplo. Logo na sequência. Pô, rapaziada, de verdão é isso. Tamo na liderança, vamos na Copa do Brasil aí, jogo tranquilo. Vencamos o primeiro por 3x0 em casa, então já estamos classificados praticamente. O São Paulo aí que tá lascado. E o Coringão nessa crise também contra o Fluminense, rapazes que sentem na graxa. Se é que o Fluminense tá rabosta também, né? Então é isso aí. Líder é nós. Vamos ganhar ser campeão nessa porra. E Mengão, relaxa que vocês não estão brincando com o time pequeno não, mano. Vocês vão sofrer muito com nós esse brasileiro aí. Ó, rapaziada, peço aqui minhas humildes desculpas dos berreiros aí, porque eu sou um torcedor, mano. Eu não tô aqui de terno e gravata apresentando programa esportivo, não. Eu tô aqui como torcedor pra aplaudir quando tem que aplaudir e mandar tomar no ânus quando tem que mandar tomar no ânus. Hoje tem sub-20 final contra o Botafogo, amanhã tem quanto o Flu Copa do Brasil e domingão Copa Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. E estarei lá, porque seja na vitória, seja na derrota, visto o manto, vou pra arena e o meu papel com o Sport Club Corinthians Paulista tá assinado até a minha morte. Eu vou. É isso aí. Valeu, rapaziada. É isso? É tranquilo, mano. Valeu.